Boa rapaziada, segundo vídeo do dia, tem um vídeo no Insta Verde, um vídeo mais de entretenimento. Assista, acho que vocês vão gostar aí dos reacts dos amigos corintianos. E hoje eu tô fazendo esse vídeo, tá, em colaboração com o Paparazzo Rubro Negro. Provavelmente ele vai soltar um vídeo no canal dele também e participar aqui junto com a gente. Então você que tá chegando aqui no vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essa notícia que tá aparecendo aí pra vocês é uma notícia importante que movimenta muito e que a gente precisa debater. Sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. A gente aqui tem um desenvolvimento de trabalho na qual a gente nasce com o canal ganhando título e até hoje o Palmeiras disputa título todo ano. Em todo ano que a gente disputou título, teve algum problema relacionado à arbitragem. Só que não em 2015, mas de 2016 pra frente sim. A Copa do Brasil menos, a Copa do Brasil era aquela questão da gente ter um time que talvez não era compatível com aquela conquista e mesmo assim ganhou. O Botafogo tá em primeiro colocado por méritos e quem tá buscando o título, que hoje é mais o Palmeiras, o Flamengo, o Red Bull, o Grêmio e as outras equipes que tão vindo aí abaixo, também tão ali por mérito e deveriam estar até mais próximo do Botafogo porque não conseguiram emplacar vitórias seguidas. Só que a declaração do Textor ontem, pra mim, ela transcende, né? Não só do Textor, mas do Felipe Neto, que é um representante aí, é forte do Botafogo, né? Que trouxe até parceiros pro Botafogo. E eles falaram de corrupção com a CBF. A CBF promete, né, entrar com uma ação criminal contra o Textor e o Felipe Neto. E eu acho que tá certo. Sabe por que eu acho que tá certo? Quando a gente fala de protagonismo, o Botafogo não tá acostumado com isso. O Botafogo não tá acostumado em vencer título. Eu não tô aqui sendo soberbo com o Botafogo nem nada do tipo. É um fato. O Botafogo, muito mais nos últimos anos, se acostumou com lidar em fugir de rebaixamento e jogar Série B, até o nosso co-irmão Vasco tá do mesmo jeito, do que propriamente brigar por alguma coisa. Então, quando o Palmeiras e o Flamengo disputaram títulos brasileiros e outros títulos até, também as Libertadores da América, um pouco menos problema de arbitragem ali, mas o brasileiro um pouco mais, a gente sempre viu o Paparazzo reclamando e sendo chamado chorão. Eu reclamando aqui e sendo chamado chorão. Só que ontem eles condicionaram de uma forma que parece que o Palmeiras só ganhou o jogo, só virou a partida porque teve ajuda. E hoje, a gente analisando com mais calma, nem a expulsão foi um absurdo e o pênalti foi também. Ou seja, pode um representante legal dar aquela declaração? E se fosse a Leila Pereira que tivesse dado aquela declaração? E se fosse o Landim que tivesse dado essa declaração? Então, eu queria saber de vocês, pra gente ir pra esse primeiro ponto do vídeo, qual que é a sua opinião? A minha opinião é que é um absurdo e é a falta de saber lidar em ser protagonista. O Botafogo precisa muito ainda pra chegar próximo de Palmeiras, pra chegar próximo aí do Flamengo, do que a gente construiu nos últimos anos como uma equipe que sempre ganhou título, mas que voltou agora a ser protagonista mais do que nunca. E eu perguntei pro Gabriel do Paparazzo Rubro Negro qual que é a opinião dele a respeito. Vamos conferir. Eu acho que ele passou um pouco do ponto, viu, Fernando? Eu acho que ele, sabe, tá sentindo a pressão como todo botafoguense. Concordo contigo, o Botafogo não tem camisa, não tem títulos. Há 28 anos não ganha um título brasileiro e não ganha nenhum título importante. Um botafoguense de 33 anos, idade de Cristo, ele não sabe o que é um título importante. Ele ganhou aí Carioca e tal, mas nunca foi campeão. Um botafoguense adulto com 33 não se recorda de um título importante. Então é um time que não tem camisa hoje, já teve no passado alguns craques e tudo mais, mas não tem camisa hoje e quem nunca come melado quando come se lambuza. Tão soberbos, achavam que já eram campeões e quando perceberam que a estrela cadente está caindo, que o pessoal zoa e que eles podem perder esse título só por um tiquinho, só por um tiquinho, eles começaram a entrar em parafuso. E é óbvio que eles vão culpar a questão de arbitragem. Quantas vezes o Flamengo teve aí problema com relação à arbitragem em 2019 com o Jorge Jesus, mas aí o Flamengo jogava para ganhar de quatro gols, para ganhar de três gols. Flamengo fazia, teve um jogo, não digo, não foi nem brasileiro, mas foi libertadores, que o Flamengo fez quatro gols para valer um contra o Grêmio. Lá no Sul, o jogo foi um a um e no jogo de volta o Flamengo meteu cinco a zero no Grêmio. Então, isso mostra que o time que é campeão para valer, o time que é diferenciado, ele goleia, ele faz resultado como o Palmeiras fez ontem com o Botafogo, virando um 3 a zero para 4 a 3. Tem que ser muito para acreditar nessa teoria da conspiração, de que a CBF corrupta estaria manipulando o campeonato brasileiro dessa forma. Você falou bem, até o auxiliar lá do Palmeiras falou do sistema e tudo mais, mas nunca com essa veemência que o Felipe Neto falou. Toda vez que o Flamengo é campeão, por mais que tenha reclamação em algum momento, todo mundo fala depois, não, foi justo, beleza, foi campeão brasileiro, mas conseguiu se sustentar lá, teve erro contra, teve erro a favor. Palmeiras é a mesma coisa, a não ser quando, apesar do Fernando utilizar a camisa aí, de maior campeão, a maioria no fax, né Fernando, mas tudo bem. Tirando isso, eu acho que houve um exagero, eu acho que a CBF tem que realmente procurar os seus direitos e a gente realmente sabe o que é ser time grande, né? Eu tinha falado, eu não sei se você se recorda, mas eu tinha falado e você tinha reagido aqui no teu canal, no Insta Verde, ou não importa o que digam, você tinha colocado o meu vídeo falando do Abel. Eu dizia que eu queria que o Flamengo fosse campeão, mas que eu não percebia o Flamengo, eu percebi o Flamengo muito acomodado, e eu não percebi o Flamengo com uma organização para chegar a ser campeão com tanta vantagem do Botafogo. Eu retiro até um pouco do que eu disse, o Botafogo rateou e o rival do Flamengo, se ele quisesse ser campeão, os rivais eram Palmeiras e Bragantino. E com certeza, eu falei naquela época, o Palmeiras com o técnico que tem com muitos anos já liderando o Palmeiras, ele conhece muito bem o seu grupo e ele tem essa vantagem, o Palmeiras tem um treinador bom há quatro anos, isso é diferencial, e eu não tenho dúvida que, quando eu falei lá meses atrás que o Palmeiras ia, se o Botafogo desse mole quem ia chegar era o Palmeiras, é porque eu já sabia que esse elenco do Flamengo era acomodado, era vagabundo, e aí não tem nada de arbitragem, o Flamengo foi prejudicado ontem? Foi. Mas eu não vim para cá falar que a CBF é corrupta, ou falar de teoria da conspiração. Tem erro? Sempre tem, a gente pode reclamar, eu não sei se você acredita no sistema como o auxiliar do Abel acredita, mas a verdade é que falta a camisa ao Botafogo, e cuidado que falta o Vasco também, você está confiando muito no Vasco para ganhar o Botafogo, mas vai ganhar, o Vasco vai ganhar o Botafogo, eu acho que a verdade é que o Botafogo já rateou, e a gente vai ter aí o campeão saindo aí de Palmeiras, Bragantino, quem sabe aí Flamengo, mas eu sinceramente não estou otimista com relação ao Flamengo não. Valeu Fernando, estamos juntos, aquele abraço, saudações Rubro Negres. E a segunda parte do vídeo rapaziada, é para falar do que o Neto colocou aqui nos donos da bola, infelizmente o Neto muitas vezes aqui, não sei porque que a Band, a gente não pode compartilhar nada, que eles dão direitos autorais, então a gente vai no áudio só para dar um contexto, os créditos aos donos da bola, vamos ver como foi a abertura do programa do Neto hoje, e o que ele falou a respeito do Abel, do Hendrick, porque cabe crítica sim, eu acho que essa temporada ensinou muita coisa, inclusive é o Abel, que é um treinador jovem, e que muitas vezes tem o 90% de elogio, inclusive na partida de ontem, mas tem suas críticas também, então não esquece, deixa a sua opinião a respeito dessa notícia anterior, que foi o paparazzo pro negro que apurou antes de ir para o GE, e também sobre a nossa opinião a respeito do caso, não esquece também de avaliar o vídeo com like, porque isso ajuda aqui no canal a continuar crescendo, vamos ver o que o Neto falou no início do programa aí, vamos ver se vocês concordam ou discordam aí, Neto rasga elogios a Hendrick, e compara com o Ronaldo Fenômeno e Romário após a vitória do Palmeiras, vamos lá. Isso é mentira, e quem fala que isso é verdade é mais mentiroso ainda, porque você tem mais problema nas famílias, e está tudo certo, a gente se ama, é o seguinte, se o seu Abel Ferreira, tivesse tido a humildade, Veloso, Júlio, Souza, grande Marco Belo, moço sagrado da Transamérica, arrebentando também, um dos maiores repórteres desse país, por sinal, eu vou dizer uma coisa, a gente tem que respeitar todas as opiniões, se é tudo certo, a gente vai discutir muito aqui, agora, se o Abel Ferreira tivesse feito, aquilo que, nos meus comentários, no comentário dele, que nem achava que era o Edrick, para jogar, se achava que era o Kelvin, ele não quer o Kelvin, mas primeiro o Kelvin, aí o Souza achava que era o Edrick, eu não sei o Marco Belo, se achava que o Edrick tinha que jogar ou não, na Copa do Brasil, por que que você, Abel Ferreira, fez isso com o Palmeiras, por que que você fez isso, com a Sociedade Esportiva Palmeiras, por que que você foi tão narizudo, tão topetudo, por que que você foi tão topetudo, um topete incrível, que por sinal, não foi ele que ganhou o jogo, não foi, não foi, não, no meu entendimento, não sei do Veloso, do Souza, do Marco Belo, que ainda não jogo, foi o Edrick irmão, sem dúvida, foi um menino que para mim, vai ser do mesmo nível, ou mais que o Romário, aí eu já não sei, mas é o seguinte, tem um trecho aqui, que o Abel fala até, o Abel não, o Neto fala até sobre o Abel, no sentido da torcida do Palmeiras, nunca ter questionado isso, não questionamos sim, quando o Dudu machuca, a primeira coisa que eu fiz, foi subir vídeos, falando, o titular tem que ser o Edrick, que é o jogador do Real Madrid, não é o Breno Lopes, que veio do Juventude, não é o Flaco Lopes, que foi uma contratação cara, não é nem os meninos, que a gente estava projetando, não era o Luiz Guilherme, não era nem o Giovanni, que saiu, não é nem o Kevin, era sim, o Edrick o tempo inteiro, e eu sinto do Abel, ele pode não admitir isso, mas que gerou constrangimento para ele, gerou constrangimento, ontem gerou de novo constrangimento, o moleque decidiu o jogo, o gol que ele fez, lembra o gol, até falei no meu último vídeo, do Insta Verde TV, lembra o gol do Rivaldo, ou do Ronaldo, um dos dois fez um gol exatamente assim, parece até que é casualidade, não é, ele fez a jogada com o joelho, propositalmente, é assustador, é assustador o que ele fez ali, e a gente teve que ver muitas vezes, a bola bater no joelho do Rony, e escapar, tendo um jogador como esse ali, podendo ter sido levado para o Mundial de Clubes, que nós também defendemos sim, na época, aceitamos sim, o que o Abel falou, ah, tem que ir para a Disney, mas defendemos a teoria, de levá-lo para o Mundial, para valorização dele, para valorizar ainda mais o jogador, mas tudo bem, o Abel acerta, o Abel erra, e é isso que a gente tem que colocar sempre aqui, sem ter medo de crítica, tá, a imprensa argentina, eu vou colocar o trecho aí para vocês, também falou no mesmo sentido, vou deixar aí, analisem, e não esquece de deixar a sua opinião, tá, a imprensa argentina, ela fala que, hoje, o Palmeiras não está classificado, para a final da Libertadores, por conta, do Abel, ter escondido o Ender, que eu concordo, o pensamento tinha que ter sido, o Dudu machuca, Ender, que titular, e eu, não vou recuar nessa opinião, eu aceito, sim, igual o Abel falou assim, eu aceito as críticas, eu aceito, e perdoo, mas não esqueço, eu também, eu adoro o Abel, para não falar assim, amo, adoro o Abel, amo, né, no sentido desportivo, mas eu não vou esquecer dos dois laterais, porque não era uma ideia, viável ao Palmeiras, o Palmeiras facilitou para o São Paulo, no meu ponto de vista, e o Palmeiras facilitou demais, o acesso do Boca Juniors ao final da Libertadores, enfim, queria saber a sua opinião, mas confira, o que a mídia argentina falou sobre isso, agora. A os 84, a os 89, José López, o crack que não pôs Ferreira contra Boca, que vai jogar o Real Madrid o ano que vem. A Boca está na final, que é a Ferreira que não pôs a Hendrik, que não pôs os bons. E a os 99, Cerqueira, Palmeiras 4, Botafogo 3, quedou a 3 de la punta agora Palmeiras, com um partido mais. Sim. Sim.